Já estamos de volta e você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazun. Sazun contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Olha só, vou mostrar para você. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, aquele toquinho especial que você tem, não tem problema. Você pode usar Sazun com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazun vermelho para a carne. Olha o flop vermelho aqui para a carne. Sazun tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 56 minutos. Além de variar e repetir, você ainda ganha prêmios. Sazun todas as semanas entrega um kit para aquela foto mais criativa. Sabe aquela foto daquele momento que você fez aquela comida deliciosa, suculenta, com os temperos Sazun? E teve que fazer o registro? Pois é. Faça o registro da foto e mande para o 993 29 60 85. Que você vai ganhar todas as semanas um super kit Sazun, que é esse aqui que está com você. E no final do mês, dessa vez aqui no mês de maio, você vai ganhar um super jogo de panelas. Show de bola! Você está vendo aí, olha, o jogo de panelas? E mais um mixer. Esse mixer, meu irmão, faz milagre numa cozinha, viu? Dá para fazer suco, dá para preparar ali um super molho usando os temperos Sazun. Só você que usa Sazun, que faz o registro da foto, é que pode ganhar. São 11 sabores e você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. Tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar com a gente ao vivo aqui no programa. Agora são 11 horas e 57 minutos. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Falar com o Marcos. Seja bem-vindo ao programa Agora. Você fala de que bairro? Eu falo aqui do Educandos. Educandos, zona sul da capital. Qual o motivo da sua ligação? Amigo, é o seguinte, eu queria pedir para vocês, para dar uma força aqui para a gente, que a gente mora aqui na Orla, é devido ao enchente. Entendeu? A Orla já está aqui bem nas casas mesmo, entendeu? A gente não tem, não vem aqui a defesa civil, não vem prefeito, não vem governador, não vem ninguém aqui ver a nossa situação. Eles fazem tantas coisas aí, por aí, e esquecem aqui da gente. Essa briga aqui já está por um tempo, olha, anos, anos. A minha mãe morava aqui na Leopoldo Neves, aqui próximo, saiu de lá, o pessoal da Feira do Casual, né? E a gente que é bem encostado, do latinho mesmo, que vivemos a mesma situação, nada até hoje. Entendeu? Então eu te queria, estou fazendo aqui um apelo aqui, a vocês aqui, pela televisão aqui, que, poxa, é tricotado mesmo, o pessoal da defesa civil, o pessoal da prefeitura, quer dizer, o que vem aqui com a gente, dá uma olhada na nossa situação aqui. Muito bem, Marcos, eu agradeço sua ligação. Você fala em nome da comunidade que mora na orla de Manaus, na zona sul da capital, orla essa que já começa a sofrer os impactos da enchente, enchente complicada, a previsão é que o Rio Negro chegue à cota 29, essa cota traz muitos prejuízos, principalmente para essa população que mora ainda em áreas alagáveis. É o caso do Educandos, que tem diversas áreas, diversas localidades, nós já mostramos aqui situação complicada, dos moradores, por exemplo, do Beco da Bomba, onde a situação de infraestrutura é precária, e que nesse período a grande quantidade de lixo, a grande quantidade de roedores agrava em muito a situação. Marcos, fique tranquilo, nossa equipe já está entrando em contato com a defesa civil, e se a defesa civil ainda não apareceu por aí, tem que aparecer, tem que fazer o trabalho de prevenção que vem sendo realizado em outras áreas da cidade. Não pode esquecer que ainda tem áreas como essa na zona sul de Manaus, que precisam de apoio, que precisam de amparo de maneira preventiva. Marcia Lasmar, vamos continuar falando de enchente. Amaral, a gente vai falar agora lá do município de Codajás, a água sobe 5 centímetros todos os dias. Os locais afetados são áreas aí mais baixas de Codajás nos bairros Ladinho, Grande Vitória e na rua Tiradentes, onde está localizada a policlínica da cidade, ou seja, a assistência médica, a assistência de saúde já está prejudicada. A defesa civil, junto com o prefeito do município, Abraham Lincoln, providenciaram madeiras para fazer as passarelas, e também estão dando assistência às vítimas das enchentes. Mas Codajás está bastante castigada, Amaral, e as famílias e os moradores de Codajás já sofrem imensamente com a cheia desses rios. 5 centímetros todos os dias é muita cheia, viu, Amaral? A água está chegando, é aquilo que a gente fala aqui todos os dias. Lembra? Quando a gente falou da enchente lá em Tabatinga, em Benjamin Constant, em Atalaia do Norte, que já fica na região do Rio Javari. Ou seja, essa água vem baixando, já está no médio Solimões, Coari, Codajás, Anori, Anamã, toda essa região ali, que também compreende Capiranga, é região que começa a sofrer os impactos de uma grande cheia na região do Rio Solimões. Essa água vem para cá, daqui a pouco está chegando aqui, daqui a pouco está em Manacapuru, Careiro da Várzea, todas essas regiões, Manaquiri, que acaba sofrendo essa influência. São momentos em que essas prefeituras já começam a ficar em alerta e precisam agir, precisam agir. Isso aqui, meu amigo, é a água subindo. Isso aqui é a água subindo e causando prejuízo em Codajás. A gente já mostrou inúmeros outros municípios, em Calhas de Rios, que acabam chegando, que são tributários, que são afluentes do nosso Solimões. A água que estava lá no Juruá vai chegar no Solimões. A água que estava no Purus vai chegar no Solimões. Está chegando, o resultado está aqui. Cheia em Codajás, que daqui a pouco também decreta situação de emergência. 12 horas, um minuto. Me dá imagens de Itacoatiara agora aqui na tela, diretor. Vamos continuar falando de enchente. Daqui a pouco a água também começa a causar prejuízo em Itacoatiara. E a prefeitura precisa ficar alerta. Essas são imagens de uma forte chuva que castigou a nossa cidade de Itacoatiara, 268 quilômetros da capital, com acesso pela rodovia AM010. A Pedra Pintada ficou assim, meu amigo. Completamente alagada com essa forte chuva ali na região. Foram mais de três horas de chuva suficientes para alagar o centro da cidade. Toda a área do centro ficou, nessa maneira aí, castigada exatamente por conta dessa forte chuva, que causou prejuízo também na rodovia AM010, na altura do quilômetro 155, onde os motoristas passam com muita dificuldade. Isso aqui me traz uma outra preocupação. Isso aqui me traz uma outra preocupação. Porque, olha só, enquanto você observa aí as imagens do centro da cidade de Itacoatiara, né, centro completamente inundado, isso aqui, Marcelo Asmar, tem um motivo. Quando chove forte, assim, na cidade de Itacoatiara, e a água não consegue escoar rapidamente, é sinal de que o rio está cheio. Então, o escoamento da água da chuva, propriamente dita, acaba sendo mais lento. Imagina isso aqui, daqui a um mês, quando é o ápice da cheia na área de Itacoatiara. Então, a prefeitura começa a ter um alerta aqui. Primeiro, verificar as condições dos bueiros. Isso aqui é a situação do quilômetro 155. Também por causa da chuva, os buracos aumentaram, mas aumentaram muito. É uma área de alerta, alô, Secretaria de Infraestrutura do Estado, para fazer logo os ajustes e evitar que a área se agrave, que a buraqueira se agrave no quilômetro 155 da rodovia AN-010 e, dessa maneira, interrompa o tráfego de veículos com destino à Itacoatiara. Situação complicada, é alerta para as autoridades, no que diz respeito à gestão pública também em Itacoatiara. Marcelo Asmar. A natureza dá os sinais, né? Vai caber a nós, homens, de antes, principalmente aqueles que estão à frente dos órgãos públicos e dos poderes públicos, que tomem as providências com antecedência. Porque isso aqui já foi um sinal de que a cheia vai castigar o município de Itacoatiara. A gente vai sair lá de Itacoatiara e vai lá para Tabatinga, onde a gente vai trazer ações aí da polícia. Olha só o que aconteceu. A Polícia Militar do Amazonas, em parceria com o Conselho Tutelar, deflagrou, neste fim de semana, a Operação Tabatinga Segura, que resultou na prisão de três colombianos envolvidos com o tráfico de drogas e na apreensão de 120 menores em situação de risco. E, posteriormente, esses menores aí foram apreendidos e foram entregues aos seus pais. Jovens são jovens peruanos, colombianos e brasileiros. A ação faz parte da estratégia de fronteira do governo do Amazonas, que visa proporcionar maior sensação de segurança. Isso é uma das características do secretário de Segurança, Amaral, por ser delegado federal e passou aí por toda essa dificuldade, viveu essa dificuldade aí nessas regiões aí, principalmente na região de Tríplice Fronteira, e sabe exatamente como é que acontece a chegada das drogas, como é que acontece esse tráfico de drogas. E aí a gente traz aí para você já o resultado dessa operação integrada e, principalmente, a ação da Polícia Militar aí, lá no município de Tabatinga, Amaral. É o Estado fazendo as vias do governo federal, viu? Porque é obrigação do governo federal garantir segurança na região de fronteira. Mas onde há falha do governo federal, o Estado vai lá e compreende dentro das suas ações a importância de operações como essa para redução da criminalidade. Marcelo Asmal, o que chama a atenção é que, dentre esses 120 menores apreendidos, não estavam só cidadãos brasileiros. Mas também cidadãos da Colômbia e do Peru. Menores também envolvidos com tráfico de drogas. Além da prisão de três colombianos ali que faziam a distribuição direta de drogas, esses menores também podiam estar envolvidos principalmente na entrega desse tipo de entorpecente. Entregando esse tipo de entorpecente em casas de shows, em casas de festas, tudo ali localizado nessa região, região delicadíssima. A região da tríplice fronteira compreende uma área de instabilidade enorme no que diz respeito ao controle e repressão do tráfico de drogas. Por isso, o Estado entendeu a importância das forças militares ali para fazer esse controle quando falha o governo federal prioritariamente nas nossas fronteiras. Existe uma grande falha, ainda bem que tem o Exército e também tem o governo do Estado atuando dessa maneira. 12 horas, 6 minutos. É de Tabatinga que vem, por exemplo, a droga que foi apreendida no Rio Solimões. Me dá só as imagens aí, diretor. Me dá só as imagens para eu adiantar um pouco esse assunto. 270 quilos de entorpecentes apreendidos no Rio Solimões durante uma operação da Polícia Federal. Era a droga que vinha a abastecer a capital amazonense e que daqui seria distribuída para outros centros importantes, consumidores de cocaína. Essa droga foi apreendida na região do Solimões pelo trabalho de inteligência que faz a Polícia Federal naquela área, monitorando a entrada e saída de entorpecentes. E já, já, a gente fala sobre esse assunto. Por enquanto, tem telespectador na linha do programa da Comunidade. 12 horas e 7 minutos. Alô, boa tarde para você. Boa tarde, Manoel. Com quem eu falo? Boa tarde, amigo. Eu não queria me identificar. Muito bem, não tem problema. Qual o motivo da sua ligação? Amigo, eu moro no Santo Selvino. O que a gente vê, Amigo, sabe? Graças a Deus, existem esses problemas que a gente pode denunciar. Porque acontecem essas coisas de buraqueira e a gente não pode denunciar em lugar nenhum, cara, entendeu? A gente vai denunciar na semimpre, parece que lá é de bandido. Porque fizeram essas duas principais, recapiaram essas duas, estão todas curadas. A 7 de maio já está cheia de buraco de novo? Já está tudo cheio de buraco, tudo reinventado, mesmo que nós temos buraco. Porque se for rapidamente, procurar os órgãos competentes, a gente vai passar um ano, dois anos, lutando de injustiça para ajeitar um carro. Então, entendeu, cara? A gente fica indignado com essas coisas, porque tem uns amigos que moram no Valparaíso também. Cara, não sei. Não sei se a gente está na avicina de asfalto. Eu não sei o que acontece. É só areia, cara. O asfalto, eu não sei o que acontece. É a qualidade mesmo, né? É a qualidade do que é colocado nas ruas, né? Faz muito bem você ligar para a gente, embora não se identifique. Quero agradecer a sua audiência aí no Santo Etelvina, zona norte da capital. Telespectador informando mais uma vez o problema dos buracos e trazendo um alerta, Marcelo Asmar, que diz respeito à fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura para poder liberar o pagamento. É interessante a gente lembrar disso aqui, que no momento em que a construtora faz a obra de recapiamento, ela só recebe depois que o fiscal da prefeitura passa por lá e verifica se o material utilizado, se a obra executada está dentro daquilo que foi licitado. Só é depois disso que a empresa recebe, a partir do relatório que é feito pelo fiscal da Seminf. Infelizmente, tem fiscal fazendo relatório de obra que não vale nada. daquele asfalto que o prefeito próprio já veio aqui e disse, olha, Amaral, a gente não usa mais aquela porcaria daquele asfalto papelim, aquele asfalto fino que você coloca hoje e amanhã, se passar alguém com salto alto, tipo esse que a Marcelo Asmar está usando, vai furar, vai afundar. Então, já tinha-se abolido isso. Não se usa mais esse asfalto nessas condições. E aí o telespectador está ligando e denunciando que esse tipo de asfalto está sendo usado lá no Santa Etelvina. O resultado é a buraqueira pouco tempo depois de ter sido feito o trabalho de recapiamento. 12h9, tem mais ligação na linha do programa da comunidade, ligação que vem da Redenção. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com o Elixão. Seja bem-vindo ao programa da comunidade. Uma boa tarde para você e a todo mundo que nos acompanha aí na Redenção. Qual o motivo da sua ligação, Elixão? O motivo é que a rua que eu moro está cheia de buraco, Amaral. E em março, aí uma equipe veio aqui asfaltar, mas elas faltaram só a rua aqui do lado. E a minha rua, eles não vieram asfaltar. Entendi. Qual é a sua rua, Elixão? É a rua São Jorge. São Jorge na Redenção. Asfaltaram todas as outras ruas. A sua, até hoje, não sabe o que é asfalto. Algumas ruas tiveram asfalto. Tipo, aqui do lado é a rua Santa Luísa, se eu não me engano. Certo. Eles asfaltaram. Aí a minha, aquilo e nós asfaltaram. E no começo da rua também, tem uma escola municipal. E bem no portão de entrada da escola tem um buraco. E quando chove, as crianças saem, molham o pé e prejudica as crianças. Muito bem. O Elixão já está anotado, já está anotado aqui o motivo da sua denúncia, o nome da sua rua. Nós já vamos passar isso para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Obrigado pela sua participação ao vivo no programa Agora, Márcia Lasmar. São 12 horas e 11 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco, você vai saber a história do casal lá no ramal do Pau Rosa, que foi violentamente assassinado. O homem foi assassinado a facadas. E a mulher foi torturada antes de ser morta. O caso aconteceu nesse fim de semana. E já, já, você vai saber a situação. A gente volta daqui a pouco.